Gravação iniciada. Bom, eu quero dar segmento à nossa sessão de julgamento do período da tarde. Fizemos os processos de sustentação oral, agora vamos seguir a ordem da pauta. Vamos fazer o julgamento, então, do item da pauta, da contribuinte IA, Bete Henning, item 48, e esse item vai ser paradigma para os itens 49, 50 e 51. Esse item é de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório pode, então, fazer a leitura do relatório e, na sequência, já pode fazer a leitura do voto. Tem palavra. Tá. Esse é um caso de autoinflação, referente à seguinte infração aprovada pela fiscalização, rendimentos indevidamente considerados como isentos por molecha grave, não comprovação da molecha, afirma a fiscalização que não foi comprovada a isenção por molecha grave, visto que os laudos apresentados não atendem às exigências legais, para tanto, somente são acertos aos laudos periciais emitidos por serviço médico oficial da União, Estado, Distrito Federal ou Município, não sendo acertos aos laudos expedidos por entidades privadas. Essa é a fundamentação da autuação fiscal. Então, é um caso aqui de isenção por molecha grave. A contribuinte apresenta diversos documentos para comprovar a molecha. A DRJ, no entanto, mantém o entendimento da fiscalização. A contribuinte chegou a apresentar, inclusive, um laudo emitido por serviço médico oficial, mas, ainda nesse caso, a DRJ entendeu que seria reconhecida a isenção a partir daquela data, visto que referido o laudo não informou a data de início da moléstia. E aí, a contribuinte apresenta recurso voluntário, reterando os argumentos de defesa. E, após a interposição do recurso voluntário, ela anexa o processo, petição inicial da ação de pedido de isenção de imposto de renda e restituição de valores, acumulado com pedidos de tutela de urgência para cancelamento de notificação de lançamento. Foi anexado também o despacho barra decisão do juízo da ação judicial. Esse é o relatório, presidente. Entrando no voto. Então, tratos em presente caso de notificação de lançamento, rendimentos indefinidamente considerados como exentos por moléstia grave, não comprovação da moléstia. A contribuinte defende, assim, seu direito à isenção do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave, conforme o laudo apostado aos autos. Os pedidos recursais foram formulados nos seguintes termos. 1. Seja recebido presente recurso para que seja processado e analisado na forma legal. 2. Seja cancelada a notificação de lançamento, visto que, embora retificada a declaração de R dos valores sempre foram pagos em prazo legal, inclusive por retenção de R na fonte pela Receita Federal, sejam reconhecidos pelos laudos já apresentados pela recorrente e analisados juntamente com os documentos anexos à presente para comprovar que a recorrente é cometida por cegueira monocular desde dezembro de 2012, seja realizada perícia na recorrente para verificar a data de início da doença a qual é cometida, ou seja, a cegueira monocular, e não sendo reconhecida a exenção da recorrente, sejam retirados a multa e os juros cobrados, tendo em vista que já pagou o valor devido no prazo, conforme comprovantes de anexo ao processo juntados com a culpinação. Ocorre que, tal como exposto no relatório Supra, a recorrente a juiz ou ação judicial como objeto idêntico ao da presente demanda administrativa, com efeito, a interessada a juiz ou ação de pedido de isenção depois de renda e restrição de valores, emulado com pedido de tutela de urgência para cancelamento de notificação de lançamento, pugnando pelo reconhecimento do seu direito à isenção do IR por ser portadora de molestia grave, requerendo outro assim cancelamento da notificação de lançamento. É o que se infere, pois, do excerto abaixo de reproduzido do despacho barra decisão do M.M. Juízo daquela ação judicial. E aí eu trouxe a tela desse despacho barra decisão nos seguintes termos. Trata-se de ação em que a parte futura pretende a declaração de isenção depois de renda, com base no artigo 6º 14 da Lei 773-88, emulado com restrição de valores, requerendo em cede antecipação de tutela, o cancelamento da notificação de cancelamento ao argumento de ser portadora de cegueira monocular. Os pedidos daquela ação judicial foram formulados nos seguintes termos. E aí eu trago os pedidos que foram formulados naquela ação judicial. A requer seja deferido. A autora da lei de tutela de urgência perseguida, conclamando-se a demanda para que suspenda as notificações de lançamento. E aí são várias notificações, porque são vários períodos. Essas outras devem ser dos processos repetitivos. B, o recebimento e o deferimento da presente petição inicial, bem como a concessão da prioridade da apresentação. C, a citação da União, D, a produção de todos os meios de prova, o julgamento da demanda com total procedência. 5.1, conceder a isenção do imposto de renda da pessoa física sobre as aposentadorias e demais rendimentos recebidos pela autora desde o dia de 2012. 5.2, restituir devidamente, corrigir e acrescer os julgadores matórios, os valores retidos na fonte, se pago o retiro de imposto de renda da pessoa física, a partir da data em que foi cometida de doença, ou do início do recebimento da aposentadoria do Estado, informar o Estado para que deixe de descontar o IR de sua aposentadoria, julgar a presença de ação totalmente procedente, condenando a demanda dada ao pagamento de tudo que foi coleteado. 5.5, sejam canceladas as notificações de lançamento citadas anteriormente, dentre elas, esse é o objeto presente do processo administrativo, 6.5, sejam reconhecidos os áudios já apresentados pela reconhecida e analisados juntamente com os documentos anexos à presente para comprovar que a reconhecida é cometida por segredo monopular desde dezembro de 2012, e não sendo reconhecida a exceção da autora, alternativamente sejam retirados muitos juros cobrados com a emissão da notificação de lançamento, 7.5, seja realizada a perícia na autora para comprovar que o ano de índice da doença a qual é cometida, ou seja, de segredo monopular é de 2012, a concessão da assistência de área gratuita seja realizada a audiência de conciliação. Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão intrinsecamente interligadas na medida que a decisão que vier a transitar e divulgar na esfera judicial necessariamente espragará seus efeitos para este processo administrativo fiscal. Não pode a administração tributária, por ser o contencioso administrativo, esmiguista em matéria que deverá ser decidida pelo Poder Judiciário, pois cabe a isso tutelar a administração e não o inverso. É essa coisa inteligente da Súmula CAF, número 1, o conhecimento aqui de todos. Então, conclusão do voto presidente, é por não conhecer o recurso voluntário em razão de concomitância da matéria com ação judicial. Ok, Gregório, colegas, então, o conselheiro Gregório não conhece o recurso voluntário por concomitância na matéria com ação judicial. Acho que não tem muito o que discutir, né? Passagem à votação. Francisco, como vota? Como relator. Relator. Márcio, como vota? Relator. Renata, como vota? Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Microfone. É Luiz, como vota. Acompanho o relator, presidente. E Ana, como vota? Acompanho o relator. Eu estou percebendo bem que não sou o problema. E eu também acompanho o relator. Acompanho o relator, então, nesse caso aqui, a colímpia da pauta corta os membros do colegiado ou os membros do voto, e não conhece o recurso voluntário por concomitância na matéria com ação judicial. Esse resultado vai ser recolhido nos 49, 50 e 59. Ok, vou agora passar para o item 52 da pauta. O item 52 e 53 são de minha relatoria. Os dois são da comunidade Simone, Saturnino, ou do 1. Eu vou iniciar, então, e agora eu já vou passar para o voto. O item... O item 52, eu vou ler o voto. O item 52, eu vou ler. O item 53 é praticamente... igual, por exemplo, uma pequena alteração, eu vou fazer só a alteração. O item 52. Então, vamos ao item 52 da pauta. Vou ler o relatório e já vou passar para o voto. Relatório. Trata o processo de lançamento de imposto de renda da pessoa física. A alteração apurou a redução indevida de despesas a título de livro caixa, relativas à outra no calendário de 2009. A contribuinte, significado do lançamento, apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a primeira... A minuta não passa na pauta. A minuta não passa na pauta. A minuta não passa na pauta. É só um som. Estão tão tranquilos aí? Ok, colegas. A minuta não passa na pauta. Passa a pauta. Então, repetindo, são dois itens dessa contribuinte, da Simone Saturnino, do 1, dois itens, o item 52 e o item 53. Eu vou fazer a leitura do relatório e do voto, do item 52, vocês vão ver na sequência que o item 53 é praticamente igual com uma pequena alteração, só que eu vou tratar mais da alteração. Então, eu vou iniciar pelo item 52. Vamos lá, então. Todos estão agora com a... A fiscalização lançou... Sou dedução e devida de despesas de livro... De livro caixa relativas ao ano-calendário de 2009. Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação. A impugnação foi julgada pela primeira turma da DRJ do Rio de Janeiro, que é uma organização de votos com divulgação e procedência. Cientificada da decisão pela instância, a contribuinte interpôs recursos voluntários. É o relatório do conhecimento. O recurso voluntário... Vamos iniciar o voto agora. O recurso voluntário é tempestivo, porém não serão conhecidas as alegações referentes à despesa com aluguel e com o condomínio, uma vez que não pré-questionadas a impugnação. Pois, do contrário, importariam supressão de instância e afronta princípios do Tribunal de Direção a que está submetendo a administração tributária. Das deduções, duas aulas. A recurrente questiona a glosa dedução das seguintes despesas pré-questionadas em sede de impugnação. Pagamentos efetuados a terceiros, que são... Esses terceiros são... Cícera, Torres, Ferro e Ângela de Almeida e Gonçalves e a aquisição de produtos da Forever Living. Forever Living. Vejamos, então, a situação em relação a cada uma dessas despesas, rodejando-se o termo de verificação fiscal com a impugnação, a decisão de corrida e o recurso voluntário. Dos pagamentos efetuados a terceiros. Segundo o termo de verificação e constatação fiscal, as deduções referentes a terceiros foram causadas por não comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários. Junto com a impugnação, a contribuinte apresentou, em relação aos terceiros, os contratos de prestação de serviço. Isso e exibos de pagamento. Foi as 402 a 403. Ao apreciar esses documentos, a TRJ, assim, concluído. Nos contratos de prestação de serviço, a TRJ é o seguinte. Inicialmente, deve ser ressaltado que a autenticação do referido contrato se deu somente após a ciência do auto-reinfação. Prosseguindo, constata no documento cláusula transferindo para o contratado toda a responsabilidade referente ao pagamento, retenção do INSS. O que inviabiliza a comprovação da regularidade trabalhista, barra previdenciária, que, se comprovado, poderia estabelecer o vínculo da prestação de serviço que a impugnante alega ter existido. Não consta também no referido contrato que a suportação de serviço tenha relação com a atividade desenvolvida do contribuinte, a fim de estabelecer ser essencial a manutenção do seu ofício. Recibos. As irregularidades no livro Caixa apontadas pela fiscalização de convocar não comprovação do vínculo ou de prestação de serviço tornam os referidos recibos insuficientes à comprovação da defesa que a impugnante alega ter tido no exercício do seu ofício. Pois bem, em seu recurso, ao fazer referência aos contratos de prestação de serviço, alega recorrente que as trabalhadoras Cícera e Ângela prestaram serviços administrativos e que ficaram responsáveis pelo atendimento e no recolhimento das contribuições previdenciárias. De fato, constam nos contratos as seguintes informações. Vejam o contato. Mesmo que existe a prestação de serviços administrativos, esta prestação terá início em 2 de dezembro de 2008 e o prazo de duração será por tempo indeterminado, podendo ser encerrado a qualquer terra por qualquer uma das partes quando não mais houver interesse. Do horário expediente, o expediente pelo contato será no horário específico das 9 às 17 horas de segunda à sexta-feira. E a parte mais importante é que o contrato receberá como... O contratado receberá como recompensa mensal R$ 835,00. Parágrafo 1º. As contribuições referentes ao INSS serão de inteira responsabilidade do contratado. Esse contratado era para ser, vamos dizer assim, um empregado. Um empregado. Se fosse empregada, uma pessoa livre-empregatista daria para fazer a dedução daquela... dos valores pagos, né? Mas vejam um empregado, uma pessoa livre-empregatista ficar empobrida no recolhimento das contribuições. Conforme se extraem dessas cláusulas, a recurrente busca demonstrar com os contratos apresentados que as trabalhadoras prestaram serviços na condição de empregadas. O que, em princípio, enquadraria, no caso, a regra do artigo 75, inciso 1º, então vigente o decreto 3.000 que assim dispõe. Então, estaria o decreto no outro apresentador agora. Todavia, não restou comprovado o vínculo empregatista. Primeiramente, não foi carregado aos autos documento comprovatório quanto à regularidade frente aos encargos trabalhistas. Quanto aos encargos previdenciários, a própria recorrente informa que as trabalhadoras ficaram encarregadas do recolhimento das contribuições e isso, inclusive, está consignado nos contratos, o que é absolutamente irregular, pois tanto o recolhimento da contribuição das trabalhadoras e parentes empregadas como o recolhimento das contribuições patronais são de inteira responsabilidade da contratante, ou seja, da recorrente. Ademais, também não foi carregado aos autos nenhum comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias. Quanto aos contratos, a decisão de primeira instância aponta serem cópias que somente foram modificadas após a ciência da aprovação, o que fragiliza consideravelmente o seu valor provatório. a recorrente teve a decisão do instante fiscal em 5 de janeiro de 2012, segundo o R de Floresta 392, porém, o caminho de autodidicação do cartório nos contratos é de 19 de janeiro de 2012, logo a causa do início da declaração. E, diante desse fraco conjunto provatório, as declarações supostamente firmadas pelas trabalhadoras também não se mostram suficientes para se afastar a glória das eleições. Portanto, em relação aos pagamentos efetuados a terceiros, não restou demonstrada a substunção do caso concreto à regra do artigo de 75 do Decreto 3.000. Na aquisição de produtos da lei da febre centralização, as despesas referentes do produto dos fatos fora da lei. Por exemplo, a gente tinha discutido, só para a gente não voltar e ficar rebatendo sobre a mesma terra, a gente tinha discutido de manhã que ia voltar em... ... ... ... ... ... ... fazer. Então, essas são coincidências, nem que mais um parágrafo de diante. Nós podemos fazer em parte da medicina, não tem problema. Correios, então vamos fazer a operação da medicina aqui, que é o parque da minha terceira, para o terceiro, para o lugar, ela diz assim, se o profissional tiver tomar a prestação de serviço de terceiros, se for um trabalho eventual, bem eventual, por exemplo, um técnico de ar-condicionado que vem instalar um equipamento no escritório, por exemplo, nesse caso, basta ter lá o comprovante de que o empregado trabalha com empregadas. Faz até um contrato que diz que é um contrato de trabalho por tempo determinado, só que ela transfere para as entre astas empregadas a obrigação de recolher as condições. Isso é totalmente louco, isso foge, e aí por conta disso, eu não estou acatando a... E a DJ inclusive fala que também não foi demonstrado que o serviço que essas mulheres prestaram seria um serviço essencial na atividade. Então, por conta disso, eu estou mantendo a decisão da DJ nesse ponto e não estou acatando a dedução com esses terceiros. Esse é o meu voto nessa parte, tá? Vocês querem votar? Podemos votar, então, né? Francisco, como você... quer discutir primeiro ou não precisa discutir? Podemos passar por volta? Podemos passar por volta, né? Francisco, como você... Eu sou relator. E aí, Gregório, como você... acompanho. Marcio, como você... acompanha lá... quer dar a voz alta? Solta o microfone. Acompanha aí. Rafael, como você... Acompanha o relator. Luiz, como você... Acompanha o relator. E a Ana, vamos relator. Acompanha o relator. Tá. Agora, vamos para... da aquisição de produtos da Forever Living. Segundo a fiscalização... Reparem, é um trecho bem pequenininho, por isso que eu queria até o final aqui. Mas tudo bem, vamos fazer por parte. Segundo a fiscalização, as despesas referentes à aquisição de produtos da Forever Living, reduzidas pela recorrente, foram ousadas por falta de apresentação de documento fiscal atestando a compra dos produtos. Quando, da impugnação, a recorrente apresentou o pedido de produtos feito a Forever Living e informou que providenciou as notas fiscais. Pois bem, em relação às notas fiscais, assim se pronunciou a decisão recorrida. Em que pese constar na defesa que a intersada providenciaria as notas fiscais correspondentes aos produtos supostamente adquiridos até a presente data, passados mais três anos, tal documentação não foi juntada aos autos. Com o seu recurso, a recorrente carreia aos autos apenas uma declaração da Forever Living dando conta de supostas compras feitas pela recorrente no ano de 2007 a 2010. Todavia, pela não apresentação das notas fiscais, não há como se acatar a dedução, lembrando que a declaração supostamente firmada pela Forever Living não se mostra suficiente para amparar a dedução dos dados. sendo assim, mantemos a glosa da dedução em relação a essa despesa. Colegas, com relação à Forever Living, eu vou perguntar de forma geral, alguém diverge do voto nessa parte da Forever Living? Alguém diverge? Não? Então, nesse processo, eu vou continuar. Eu volto por isso, eu volto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações referentes à despesa com aluguel e com condomínio, uma vez que não pré-questionados em série impugnação, e na parte conhecida do recurso negado e provimento. Isso é o que vai constar no dispositivo da decisão. Vamos abrir agora o outro processo, vocês vão ver que o outro é idêntico, esse é o voto praticamente idêntico. O outro, esse aqui que a gente fez agora, é do ano-calendário de 2009. De 2009. esse próximo agora, que é dos anos-calendário de 2007, 2008 e 2010. Mas é tudo igual, recurso igual, tudo igual. Trabalho de renda da pessoa física, dedução indivídua de despesa do caixa, correspondência aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2010, basicamente tudo igual, o contribuinte apresentou impugnação, a BRJ julgou improcedente de impugnação, a contribuinte entrou com recurso, basicamente as mesmas alegações. Vamos ao voto, então. Nesse voto aqui, a única diferença em relação ao voto anterior é que ali, nessa parte inicial que trata de pagamento do Pesco o ano terceiro, o ano terceiro, as deduções cruzadas, pagamentos efetados ao ano terceiro, no voto anterior, nós tínhamos como terceiros apenas Cícera e Ângela. Nesse processo, agora, nós temos Isabel e dinheiro, mas é idêntico, os mesmos contratos, a mesma transferência da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias a essas trabalhadoras, mesma situação. Então, também, nesse caso aqui, seguindo entendimento da BRJ, eu também não estou acolhendo. em relação a Forever Living, inclusive aqui, esses contratos de trabalho, como no processo anterior, os contratos, eles foram autenticados no cartório depois de iniciada a ação fiscal, né? É mais uma linha para a gente essa relação de emprego. Em relação a Forever Living, a fiscalização tinha pedido a BRJ, aliás, tinha apontado a falta de notas fiscais que comprovassem as compras da Forever Living, né? No processo anterior, a Codemute apresentou apenas uma declaração da Forever Living, não as notas fiscais. Nesse processo aqui, ela traz uma nota fiscal, mas veja o que eu digo em relação... A única diferença é essa nota fiscal. Olha o que eu digo. Com o recurso, a recorrente carreira aos autos novamente, declaração da Forever Living e cópia da nota fiscal 889-209. Essa nota fiscal, todavia, já foi considerada pela fiscalização, sendo reconhecida a dedução da despesa nela consignada, vide, folha 507. Então, se for no processo, a fiscalização já considerou essa nota, já deduziu essa nota, então, essa nota não acrescentou nada, né? e por falta de comprovação, então, das aquisições de produto da Forever Living, também nega o provimento nesse ponto. E daí, esse outro processo também ficou, isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, não conhecendo já alegações referentes da despesa com aluguel, com condomínio, que também é alegado aqui, uma vez que não pré-questionados em série de inclinação. e na parte conhecida do recurso negar o provimento. Quer falar? Pode falar. Quero. A nota fiscal que eu vi aqui é uma que está um pouco inlegível, que a numeração antiga dela seria a página 238 e não dá para ver exatamente o número que você disse. Eu vi essa nota aí, mas tem uma nota legível nos autos. Eu vi essa nota, essa nota aí está difícil de ver, mas tem uma nota legível. Essa nota ali, eu localizei ela e a fiscalização ela reconheceu essa nota, sabe? Esse número que a gente fala. Essa nota que eu vi é 0.8929, a fiscalização aproveitou essa nota de lançamento. Deduziu lá do que ela ia lançar o valor dessa nota. Ok? Então, tá. Colegas, alguém diverge do meu voto? Alguém diverge? Igual ao anterior, a diferença são aquelas duas trabalhadoras a mais e essa nota que a fiscalização de fato já havia considerado. Então, os dois itens da pauta ficam e o resultado da minha edição vai ser o que eu falei então o dispositivo da ata acrescentando que acordam os membros do que eu falei do que eu falei. Ok, colegas, agora vamos passar para o item 5 da pauta do contribuinte Cláudio Matiello de relatoria com o Rafael. Daniel, só um negócio eu estou anotando aqui os resultados como é que você fez 53 então? É conhecer quase alguns do recurso voluntário não conhecendo das alegações de, coloca assim, de alubeio e condomínio. Referência alubeio e condomínio. não se conhecendo as alegações de alubeio e condomínio por falta de questionamento, por falta de questionamento e na parte conhecida negar o provimento. O meu 54 da pauta já está disponível para vocês o voto e o processo. Posso começar? Pode, pode fazer a leitura do relatório e já na sequência pode passar para o voto. Para todos o presente processo de lançamento tributário referente ao imposto de renda pessoa física que construiu um crédito tributário em valor de R$ 729.328,99. No relatório fiscal foram as 15 a 28 e planilhas 29 e 35 eu sou demonstrado depósito bancário sem comprovação da origem que por sua vez eu estou caracterizado a omissão da receita. O contribuinte impugnou folhas 237 e 287 lançamento tempestivamente. Em julgamento pela DRJ folhas 397 a 406 pessoal decidido pela improcedência da impugnação matendo-se o lançamento tributário e aí eu destaquei a emenda. O contribuinte foi intimado da decisão e interpôs recursos voluntários folhas 414 a 472 no qual protestou pela reforma. Sem contra-razões é o relatório. Bom, vamos lá. O recurso voluntário é tempestível e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Assim dele eu conheço. Ele alega embora princípios mas tudo dentro do mérito então eu também tratei como mérito dos princípios da administração pública e da prova impossível. Sustenta o recorrente um desrespeito aos princípios da administração pública e da prova impossível que foi reputada ao contribuinte para desconstituir o crédito tributário lançado. E aí sobre o tema da DRJ já concluiu. A impugnação foi apresentada tempestivamente. Examinamos o presente processo e verificamos que o processo fiscal seguiu as determinações legais. Não encontramos as regularidades citadas no início da impugnação. Entendemos que foram regulares os prazos das intimações no curso do processo fiscalizatório. Observe-se além disso que o contribuinte pôde apresentar na impugnação sua discuridência acompanhada de documentação como aconteceu no presente processo quanto ao que foi estabelecido no lançamento. E ao meu ver não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância nesse particular. De fato, analisando os autos, verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar seus elementos de prova. Fizem-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por um servidor competente investido no cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Aí o destaque é o artigo décimo do decreto 70.235 de 72. Ao observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que por cumprido os requisitos prejuízos não é legal para o lançamento de ofício. O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi infringida contra a sequência de penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado. Ou seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado. Ao contribuinte foi concedido o prazo regulamentar para apresentação do contraditório do que ensejou a oportunidade da defesa exercida por meio de impugnação. Não obstante o que já foi relatado acima, vale esclarecer que a primeira fase do procedimento é de fase oficiosa e de atuação primitiva da autoridade tributária que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nesta fase, o procedimento tem caráter inquisitorial e a fiscalização possui prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência. É uma operícia, bem como compete exclusivamente ao físico acatar como hábil uma determinada prova apresentada pelo fiscalizado. Então, eu não vejo a questão da ideia de votar por paz, não vejo motivo de nulidade do lançamento nem desrespeito a qualquer princípio. Ok? Então, dessa forma, por base do exposto, não deve ser declarada nulidade de lançamento pelo autuado recorrente ou qualquer outra violação às garantias legais. Na questão inicial. Quer que não está separada ou possui direto mérito? Da comprovação de origem dos depósitos bancários, da nulidade do auto de infração em face de meras presunções do termo de verificação fiscal ou do princípio da verdade de acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão de redimentos recebidos caracterizada pelos depósitos bancários de origem não comprovada. visto que o número desse feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos em conta com a renda declarada, antes do dia de entrar na análise dos fatos e do direito do recurso descobre sobre a revisão legal. Lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o artigo 42 da lei número 9.430 de 96. Trata-se de uma presunção legal trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não nega comprovar a origem desses créditos. A citada norma que invasou o lançamento assim dispõe acerca da presunção de omissão de rendimentos depositados em conta cuja origem não se comprova. E aí eu trago o artigo 42 que é a previsão legal. A partir da entrada em vigor dessa lei estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento de imposto correspondente. Sempre que o titular da conta bancária pessoa física ou jurídica regularmente intimado não comprove mediante documentação agroindone a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. A existência do fato jurídico do depósito bancário foi comprovada pela fiscalização através dos dados bancários do contribuinte. portanto não é presunção o que a autoridade fiscal presumir com base em lei e em razão do contribuinte não se desencubrir do seu ônus é a natureza de tal fato ou seja presumir que tal fato o fato cuja ocorrência foi provado no projeto de casos seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza. Conclui-se por um seguinte que a presunção legal da renda caracterizada por depósito bancário é do tipo relativo ou seja cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorrentes em contos correntes. E é a própria lei que define como omissão de rendimentos essa lacuna probatória em face dos créditos em conta. Deste modo ocorrendo os dois antecedentes da norma crédito em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo ou consequente é a presunção da omissão. É a função do fisco entre outras comprovar o crédito dos valores em contos em depósito ou de investimento examinar a correspondente declaração de rendimentos em timor de cor da conta bancária e a apresentação dos documentos de informações e clarecimentos com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é a honra do contribuinte. Aí eu trago a doutrina de José Bilhões. O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36 da lei 9784 de 99. Artigo 36 Cade ou interessada a prova dos fatos que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para fiscalização para a instrução do disposto do artigo do artigo do artigo Para concluir, eu trago uma decisão de abril de 2000 de pegar uma decisão de abril de 2019 superior que relata exatamente essa questão. A lei emenda pode ser que a comprovação de origem é identificação do depositante insuficiente. Para lidar a presunção contra o artigo 42 da lei não basta identificação do depositante sendo imprecidível a comprovação da natureza de operação que envolver os recursos depositados na conta corrente. Verifica-se então que a lei ao prever hipóteses de incidência não estabeleceu o requisito de se comprovar que os depósitos correspondentes a alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta para a ocorrência do fato gerador a existência de depósitos de origem não comprovada. Feitas as considerações legais considerando as razões trazidas ao recurso voluntário são iguais àquelas que constam a peça impugnatória argumentos, jurisprudência e doutrina. Razão pela qual em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do regimento interno do CARF aprovado a portaria 343-2015 estando as conclusões alcançadas pelo alvo julgador de primeira instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator não tendo sido apresentadas novas razões de defesa ou novos documentos perante a segunda instância administrativa adotos fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor. E aqui eu me filio exatamente o entendimento da TRJ de origem. tem necessidade de ler e repetir a leitura? Acho que não, né? Assim voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também no esquisito matando o lançamento. Aqui também ele alega ele alega a ilegalidade da quebra do sigilo bancário. Vamos lá. O recorrente requer a responsabilidade da quebra do sigilo bancário sem prévio contra o jurisdicional. Pois bem, não assiste a razão ao recorrente. Ora, os estratos foram solicitados à instituição bancária ou à imprensação fiscal, sem que tenha ocorrido qualquer irregularidade. Aliás, o contribuinte não aponta a qualquer vício, quaisquer vícios efetivos no procedimento. Líderes afirmar que não houve pré-autorização dada pelo Poder Judiciário, o que após constituição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende-se não ser necessário. A revisição de informação sobre movimentação financeira adveio do fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados para fiscalização, descobrindo o dever de prestar esclarecimentos e as informações exigidas em desrespeito ao disposto nos artigos 927 e 928 do regimento interno. Aí eu trago a legislação. Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados foi emitida a requisição direcionada à instituição financeira estando a fiscalização amparada pelo procedimento do artigo 6 da lei complementar de 105-2001 do artigo 3º do decreto 3724-2001. Veja-se que é um solicitar instituições financeiras e estados bancários do contribuinte a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia. Desse modo não se pode entender como nulo o procedimento que observa tais diretrizes. E aí eu trago a continuação da fundamentação. Então eu entendo que não existe razão ou recorrente neste capítulo também rejeita essa questão. O outro argumento dele é a questão da taxa selic mas aí nós vamos enfrentar a súmula CARF número 2 e número 4 também nego o provimento nessa questão particular. Ele pede diligência que também não foi foi negada no Jornal da RJ e não cabe ele aqui também. E por fim ele pede a intimação do procurador advogado no caso que é o que também é vedado pelo artigo terceiro e segundo do decreto 70 723572 e o posicionamento do CARF Então nesse sentido para concluir faço exposto o voto do sentido de negar provavelmente o recurso voluntário. É como eu voto. Ok, colegas em relação ao item 54 da pauta o conselheiro Rafael está em gravação do recurso voluntário. Podemos direto o voto Francisco como você acompanha o relator. uma questão de ordem em determinados votos por que a gente não quer fazer mesmo o voto coletivo perguntar se alguém quer divergir se ninguém quer a gente está todo mundo concordando eu acho que é criagilidade. Então tá é o divergido do voto do conselheiro Rafael? Não? Então tá 4 então ficou assim acordam os membros do colegiado por unanimidade de voz em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o 55 da pauta do 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 Fernando Rulli de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco já estava na pasta T Eu não estou localizando aqui na pasta Testa ou não eu não estou vim para eu para eu para Obrigado. 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 a regra geral do artigo 7.3.1 do CTI. Aí, no recurso voluntário, ele, discordando da decisão, ele traz umas sete alegações, que vão primeiro lá para a decadência, para preliminar, porque, se for o caso, a gente não... entre elas as alegações, claro, tem a decadência, né? É desnecessário voltar a discutir as outras questões. Esse prevaleceu o meu entendimento. O recurso foi admissível, foi conhecido, porque ele é intempestivo e atendeu os demais requisitos de admissibilidade. Dentre as alegações, ele questiona princípios constitucionais, ele questiona a nuidade, a nuidade em função, justamente, de dar a decisão recorrida, não ter a nuidade, não o lançamento, mas a decisão, não ter analisado todos os pontos levantados, todos os... não é todos os pontos, mas todos os argumentos, que esses argumentos, muitas vezes, são desdobramentos, que é um argumento que desdobra em vários sub-argumentos, digamos assim. Eu entendo que não houve nada disso, porque o artigo 59 foi plenamente preservado, mas não tem... não vejo... não vejo razões que justifiquem essa alegação. Médico, preliminar, decadência. Eu vou ler aqui uma parte, porque a gente não tratou disso ainda, mas vou saltar, vou tentar sintetizar, porque até porque tem algumas situações que a gente já leu em outros votos, tratando de outros votos, mas onde o assunto entrava da obrigatoriedade, o fato gerador, o fato de ocorrência, essas questões. Preliminado, decadência. Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato instintivo do direito da fazenda pública apurado em ofício o tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de cinco anos para constituir referido o crédito tributário mediante o lançamento, qualificação ou notificação do lançamento, variando conforme as circunstâncias apenas a data de início da referida contagem. É o que se vê nos artigos 150, parágrafo 4º e 1, C3, decesos 1 e 2, e parágrafo único do CTM. Transcrevo esse normativo. Cotejando os supracitados preceitos, deduz-se que o legislador dispensou tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa perspectiva, o CTM trata o instituto da decadência em dois momentos distintos, quais sejam, em regra específica de aplicação exclusiva quando o lançamento se dera por homologação, no artigo 150, parágrafo 4º, e, na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades conforme as circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento. Artigo 1, C3, decesos 1, 2 e parágrafo único. Por conseguinte, a compreensão do que está posto no CTM, artigo 1, C3, fica facilitada quando se vê as normas para a colaboração, redação, alteração e consolidação de leis presentes na Lei Complementar 95 e 26 de fevereiro de 98. Mais especificamente, consulante ao artigo 11, inciso 3, a linhas C e D, da reportada Lei Complementar, os incisos 1 e 2, e parágrafo único, supracitados, trazem enumerações atinentes ao capo de CTM, artigo 1, C3, inciso 1 e 2, em exceção às regras enumeradas precedentemente. C3, parágrafo único. Respectivamente. Na vista dessa premissa, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta, além das hipóteses de douro, fraude e simulação, a forma de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado prazo funcional se dará a partir do respectivo fato gerador nos tributos apurados por homologação, quando afastadas as hipóteses de douro, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, a isso incluindo eventuais retenções na fonte. 150, parágrafo 4. No primeiro dia do exercício seguinte, é aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente, item 1, desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior. Artigo 173, inciso 1. Da ciência de início do procedimento fiscal, todos excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No set 3, parágrafo 1. Da decisão administrativa e reformável de que trata o irreformável de que trata o artigo 15B, inciso 9, do CTM, nos lançamentos destinados a novamente construir crédito tributário objeto de autuação anuada por vício formal. Isso é 3, inciso 2. A proposta... Aqui eu estou trazendo agora, porque a gente vai entrar em questão de fato gerador, eu estou trazendo uma disposição que eu já li no voto anterior, que eu vou passar por cima, que é do fato gerador do imposto de renda, pessoa física. Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte ocorreu mensalmente, mas somente nas situações excepcionais especificadas apontadas em lei, não assujeitando a apuração não, própria da regra geral de tributação do imposto de renda. Por conseguinte, todos os demais rendimentos oferecidos pelo Codim deverão ser levados para o ajuste. Essa questão a gente já discutiu, a questão da antecipação mensal e do ajuste anual, a gente já debateu bem no processo anterior. Vou avançando aqui, porque isso aqui a gente já tratou antes. Ante o exposto de fértil que é apontado o imposto de renda vinha sendo apurado mediante o lançamento. Essa questão aqui a gente já vê também que a lei não voou. Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido imposto só se comprovado ao conhecimento de douro, fraude ou simulação será determinado se levanta em conta a existência ou não de pagamento antecipado conforme você tem 150, parágrafo 4, 173, respectivamente, entendimento perfilhado à adesão do STJ do RESP, 973, 733, Santa Catarina. Isso aqui já é conhecido de todos também. Que essa decisão nos vincula. Estou explicando aqui que ela nos vincula. Segundo o meador do CAF, o de CAF. Por fim, cabível trazer considerações a ser citada as regras especial e geral as quais se refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira tratando de fato gerador e da antecipação do pagamento total parcial do imposto apurado. A segunda, relativamente ao momento em que o ofício poderá iniciar procedimento fiscal tendente a construir suposto crédito tributário. Então, a senhora se implementa a sublocar em 123. Este conselho já pacificou que a fonte se caracteriza antecipação de pagamento. Finalmente, pertinho tocando a regra geral vista a inércia do fisco após o postamento de consumar e a decadência terá por referência o prazo final para a entrega da correspondente declaração desde o janual. Isto porque essa citada trata, embora o fato gerador já tenha se aperfeiçoado, a eventual atuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades por aventura declaradas, aí se compreendendo que se vive a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto, o prazo decadencial estabelecido 1731 terá por termo inicial 1º de janeiro do ano seguinte àquele que a declaração foi apresentada. Posto assim o passo analisar propriamente a controvérsia. A autoridade fiscal considerou o prazo decadencial visto uma regra geral estabelecida no artigo 1731 iniciando-se sua contagem é o seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. em justificativa afirma que não ocorreu pagamento de imposto em relação aos fatos depositados aos valores depositados nesta conta corrente. Entendimento ratificado na decisão de origem destes termos processo digital preliminado decadência aqui já é da DRJ excerto da da emenda da decisão. Tendo havido recolhimento a menor do tributo e seja no lançamento de ofício o início da contagem com o prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte aquele previsto para a entrega da declaração legislazional conforme previsto no artigo 731. Ele considera tendo havido recolhimento a menor considerou que o recolhimento a menor não se caracterizaria antecipação do pagamento. De modo diverso o contribuinte sustenta a total improcedência do crédito constituído sob o pressuposto que a mencionada autoração se deu quando já extinto o respectivo direito subjetivo detido pelo físico como fundamento manifesta-se tratado de lançamento por homologação com antecipação de pagamento do imposto sem caracterização de dólar ou falda ou simulação. Nesse contexto deveria ser considerado o prazo decadencial previsto no artigo 150 parágrafo 4 do mesmo código cuja contagem terá seu termo inicial na data de ocorrência dos fatos geradores assim considerados os meses dos depósitos considerados aqui a gente fez aquela introdução lá discutindo antecipação mensal e da ocorrência do fato gerador em 31 dezembro porque o contribuinte trouxe essa alegação aqui que seria da data dos depósitos seria mensal embora isso no final não vai resultar em nada porque a gente vai ver o crédito tributário objeto da contestação em julgamento teve por fundamento a omissão de rendimento decorrente dos depósitos bancários no ano de 98 cuja origem não foi comprovada pelo recorrente então escopo tais rendimentos serão oferecidos à tributação no mês do respectivo crédito na conta de depósito ou de investimento ocorrendo o fato gerador dos supostos valores omitidos em 31 dezembro do correspondente ano-calendário é o que se abstrai na leitura do artigo 42 de 29430 e do enunciado de súmula 38 CAF para a ocorrência do fato gerador vai para a regra geral lá de 31 de dezembro imposto em procedente ao argumento do recorrer no sentido de que os fatos geradores do imposto lançados se deram nos meses em que referidos créditos bancários foram efetivados eis que como se vê no enunciado de súmula transcrita anteriormente isto ocorreu somente em 31 dezembro de 1998 no outro sentido além de não evidenciadas supostas práticas de dolo fraude e simulação trata-se de lançamento por homologação cuja comprovação é uma antecipação de pagamento do imposto apurado custo dos autos portanto aplicado a regra especial prevista no CTN 154 operando-se o termo inicial do prazo decadencial hora questionado em 31 de dezembro do ano fiscalizado data de ocorrência do respectivo fato gerador processo digital folhas 14 16 32 assim entendido a razão está com recorrente pois a ciência do reportado lançamento ocorreu em 18 de 11 2004 posteriormente a inspiração do período decadencial a qual já tinha se operado a qual já tinha se operado em 32 2003 processo digital folha 64 ante o exposto do movimento ao recurso interposto extinguindo-se o crédito tributário decaído restando prejudicado a análise das demais razões de defesa apresentadas pelo recorrente E aí, colegas é um caso bem tranquilo bem simples não tem um segredo é conhecido de todos as questões de fato de direito levantadas pelo especial as questões de direito levantadas trazidas ao processo pelo relator e tocante a decadência e o relator então ele dá provimento ao recurso voluntário extinguindo cancelando o crédito tributário integralmente uma vez que é atingido pela decadência alguém diverge do voto do relator ninguém diverge então tá então vai ficar assim após o mesmo escordeado por unanimidade de votos é é cancelar integralmente o crédito lançado uma vez que atingiu a alegrença agora vamos passar para o item o item 56 da pauta de relatoria do conselheiro Rafael pode fazer eleitor do relator na sequência já fazer eleitor do voto maravilha vamos lá relator tratou-se de ação fiscal desenvolvida contra o contribuinte recorrente que a partir do termo de verificação fiscal foram as 40 47 resultou no alto de infração foram as 35 a 39 exigindo 59 137 98 centavos assim discriminado 22 107 e 77 centavos a título de imposto de renda pessoa física 20 449 41 centavos a título de juros de mora e 16 1580 reais e 80 centavos a título de multa de ofício para aquela data o lançamento se deu em razão da apuração da falta de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável intimado em 7 de 12 de 2005 foram as 49 o contribuinte recorrente apresentou impugnação foram as 55 64 tempestivamente em julgamento a DRJ foi a 66 76 o lançamento foi mantido integralmente e destaquei a emenda intimado o contribuinte depois recorrente voluntários foram as 84 90 e documentos foram as 91 a 431 no qual protestou pela reforma da decisão atacada sem contrarrazões é o relatório o recurso voluntário foram as 84 a 90 e documentos foram as 91 a 431 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade deve portanto ser conhecido dos documentos apresentados foram as 91 e 431 com o recurso voluntário uma questão já batida eu não vou ler inteira aqui eu admito os documentos dele aqui eu reconheço e conheço os documentos apresentados junto com o recurso é de um posicionamento pacífico no cartes a questão das preliminares de nulidade da ausência do mandado de procedimento fiscal e prazo máximo de validade de procedimento fiscal no que diz respeito ao mandado de procedimento fiscal verifica-se que essa é a ordem específica que instaura o procedimento fiscal e que deverá ser apresentado pelos auditores da receita auditores fiscais da receita federal na execução desse procedimento nos termos do artigo segundo decreto 6104 de 2007 eventual falha ou omissão no mandado não acarreta a nulidade do auto de infração isso porque o mandado de procedimento fiscal é o meio pelo qual a administração tributária se utiliza para o procedimento e controle dos atos fiscais sendo que eventual regularidades na emissão alteração prorrogação ou ausência de elementos formais não são causos suficientes para ensejar o cerceamento de defesa desde que o contribuinte consiga elaborar sua defesa sem vícios e sem dificuldades a legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que o auto de infração deve conter para tanto existe o artigo 10º decreto 70 235 de 72 então eu destaco ele ao observar o auto de infração em questão constata-se claramente que foram cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para lançamento de ofício o auto de infração possui descrição dos fatos a legislação tributária que foi infringida com consequente penalidade aplicada e o valor do crédito tributário apurado ou seja tudo que a legislação tributária prescreve foi observado ao contribuinte foi concedido o prazo regularmentar para apresentação do contraditório que ensejou a oportunidade de defesa exercida por meio de impugnação não obstante o que já foi relatado assim vale esclarecer que a primeira fase aí mais ou menos que foi que a gente acabou de discutir num outro caso que cabe a ele produzir tem o o prazo para ele apresentar os documentos a questão investigatória feito o lançamento cabe a impugnação isso foi foi ofertado ao contribuinte ainda em análise do conselho de recursos da previdência social por meio de sua câmara superior especializada em matéria de custeio editou com as normas semelhantes e anunciado 25 a notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do mandato procedimental não acarreta no unidade do lançamento de análise dos autos não verifica o ato que possa ser exigido em unidades por meio de não cumprimento de alguma formalidade do mandato e tampouco por prorrogação do mandato para perfectibilizar o procedimento fiscal ainda o citado exame do mandato não trouxe nenhum prejudicializado ao fiscalizado e aqui eu destaco o artigo 59 do decreto 70 235 de 72 que é taxa ativa contra os alunos de nulidade já o artigo 60 da lei menciona que as irregularidades em correções e omissões não configuram nulidade devendo ser sanadas sem ser resultar e prejuízo para o sujeito passivo salvo se este não houver dado causa ou quando não influir na solução do litígio aqui no presente caso verifique-se que o recorrente teve ciência de todos os fatos que estavam sendo apontados pois respondeu a todo questionamento da fiscalização bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento não ocorrendo especialmente defesa pois o alto de infração possui os indicativos dos critérios adotados quanto autuado bem como os elementos que constituíram a infração e o que foram inclusive objeto de questionamento por parte do recorrente e foram respeitados os prazos para manifestação nesses termos estando o alto de infração formalmente perfeito com a discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária os juros de uma hora a multa e a correção monetária revela-se inviável falar em unidade não se configurando qualquer óbvio ao desfecho da demanda administrativa uma vez que não houve elementos que possam dar causa nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal portanto afasta as alegações de nulidade nas preliminares trazidas pelo recorrente posso avançar aberto da omissão decorrente de ganhos do mercado de renda variável o recorrente severo que comprovou que não oferiu renda mas sim que teve prejuízo no mercado de renda variável alega ainda que não omitiu intencionalmente os ganhos omitidos haja vista que as operadoras financeiras não lhe teriam passado os estratos da movimentação em tempo alto todavia o termo de verificação fiscal especificamente a folha 46 demonstra que o recorrente oferiu ganhos livres no mercado de renda variável decorrente das operações isto é o recorrente teve relação pessoal e direto com o fato oferir renda artigo 121 para fundo inciso 1 do CTM fato estimulador da obrigação de pagar o imposto correspondente conforme o artigo 43 inciso 1 também do CTM sobre a matéria hoje trazer a lume os seguintes dispositivos do decreto 3000 de 26 de março de 99 que é o regulamento do imposto de renda e aqui eu destaco os artigos nessa questão as despesas efetivamente pagas constantes em notas de corretagem para a realização das operações de compra e venda corretagem de movimentos etc podem ser consideradas na apuração do ganho líquido sendo acrescidos ao preço de compra e deduzidos no preço de venda dos ativos dos contratos negociados conforme expressamente prevê a legislação tributária retromencional e em termos de verificação fiscal folha 44 o auditor destaca cristaliza-se portanto a situação enquadrada no inciso terceiro do artigo 23 da INSRF de 12399 acima reproduzido pois após regularmente intimado o contribuinte não comprovou o preço de aquisição de ação das ações negociadas fora de bolsas de valores ou de mercados organizados cabendo em definição de custo zero de aquisição custo igual a zero de aquisição para fim de determinação do ganho líquido em vendas no mercado à vista como exposto acima o recorrente trouxe junto com o recurso voluntário documentos que estariam relacionados ao fato tributário em análise acontece que também o próprio recorrente deixa de apresentar a planilha confrontando os lançamentos ocorridos e sobre os mesmos atribuídos o valor zero de aquisição limitando-se a alegar por amostragem foram os 89 ratificando está encaixado como ele mesmo colocou o recorrente não tem condições de formar sua carteira de ações no entanto está demonstrado por amostragem através dos documentos idôneos que o custo das ações não foi zero ao contrário a pouca diferença entre a compra e a venda e a compra e a venda acontecendo muitas vezes de ter vendido com prejuízo lembre-se que a obrigação é ex-led ou seja uma obrigação decorrente da realização do fato gerador descrito em lei não sendo de grande relevância a intenção do sujeito passivo basta portanto que tenha ocorrido a ação ou a situação descrita em lei como ensejadora da obrigação de pagar o tributo correspondente a decisão da 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 região deve ser mantida no mérito é como eu volto ok finalizado então só um pouquinho conselheira o item 56 da pauta está negando o recurso voluntário alguém diverge do voto do relator então vai ficar assim no item 56 na pauta com as mãos corrigiado por unanimidade de votos e ligado do movimento ao recurso voluntário colegas em toda nossa reunião desses três dias nós temos apenas tínhamos né temos duas sustentações orais né uma foi aquela que a gente já teve hoje a outra eu estava imaginando que fosse para amanhã mas eu conferindo melhor aqui a planilha é um item que entrou na pauta de hoje à tarde então nós vamos fazer agora então esse item da sustentação oral que é o item 90 da pauta de relatoria da conselheira Ana nós vamos terminar com esse processo tá a gente faz esse processo e encerra nossa sessão agora porque já vai dar 18 horas é o item 90 da pauta da contribuinte ou do contribuinte Jacir José Tomasi item 90 Ana então você pode fazer um resumo do relatório tá e após o relatório eu vou transmitir a sustentação oral pode então fazer a a a a a a a a trata-se de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ Brasília que julgou parcialmente procedente impugnação e manteve parte do crédito tributário constituído em 30 de 6 de 2014 e consignado na notificação de lançamento número tal exercício 2010 no valor total de 733.091 reais e 91 centavos tendo como objeto em novo denominado fazenda Arapongas com a área declarada de 1.162,9 hectares no município de Ponte Alta Santa Catarina no caso a fiscalização glosou integralmente a área de produtos vegetais e parcialmente as áreas com reflorestamento e de passagem além de rejeitar o valor da terra nua e arbitrar com base no sistema CIPT com consequente aumento do VTN tributável e da alíquota aplicável em face da redução do grau de utilização resultando em imposto suplementar de 349.457,49 A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e alterou a área total declarada do imóvel e em função disso ajustou o VTN total arbitrado pela fiscalização efetuando as demais alterações decorrentes com redução do imposto suplementar apurado de 349.000 para 338.019,49 centavos O contribuinte foi certificado a decisão em 16 de novembro de 2015 e apresentou recurso voluntário em 27 de novembro de 2015 sustentando preliminar de nulidade do lançamento profissional de defesa e ofensa aos princípios da legalidade da verdade material erro de fato no preenchimento da DITR ilegalidade da exigência doada para comprovar as áreas de mata nativa reserva legal e preservação permanente comprovação das áreas de produtos vegetais e com reflorestamento indevido arbitramento do valor da terra nua e pedir o cancelamento da multa aplicada é o relatório ok Ana eu vou então transmitir a sustentação oral e depois da sustentação a senhora pode então fazer a leitura do voto deixa eu fazer a senhora senhora e os conselheiros digno presidente digna senhora relatora falo pelo recorrente relativo ao item 90 da pauta das duas horas da tarde Jacir José Tomasi para destacar os fatos e as provas que apontam para anulidade em procedência do lançamento trata-se de um lançamento relativo a ETR e ao ano 2010 no qual foram consideradas não comprovadas quatro áreas sendo a primeira área de produtos vegetais área de reflorestamento área de passagem valor da terra nua e a falta de comprovação da área de floresta nativa com relação ao primeiro item o lançamento considerou como não comprovada a área de produtos vegetais sem contudo indicar quais documentos teriam sido considerados inaptos a comprovar tal fato o laudo indica que haveria na propriedade 15,24 hectares de campos nativos 223,4 hectares de pinos sendo este último o que mais se aproxima em características ao que a legislação do ITR considera como produtos vegetais as áreas de campos nativos não são produtos vegetais porque são objeto de conservação permanente pela legislação relativa ao ITR e pelo código florestal vigente época dos fatos assim o único produto vegetal plantado passível de utilização ou comercialização é a área de pinos entretanto é necessário distinguir entre o que pode ser considerado produto vegetal e o que pode ser considerado reflorestamento isto porque o segundo item da autuação é exatamente este a falta de comprovação de área de reflorestamento com relação a este item o acórdão indica que o recorrente não teria impugnado a matéria entretanto impõe-se a reforma do recordo uma vez que existem alegações de fato e de direito e provas em relação a este item especificamente as folhas 13 e 16 do pedido de revisão de ofício o lançamento singelamente indica como falta de comprovação desta área pela ausência do ADA aponta ainda que esta falta de comprovação estaria consubstanciada pelo fato de que no laudo apontam-se 223 hectares de área de pinos ao passo que na DITR foi informado o equivalente a 745 hectares como área de reflorestamento patente é que esta suposta infração na verdade é um erro de fato e de interpretação das informações que deveriam ser inseridas na DITR bem como nas informações constantes no laudo pericial cumpri ressaltar de início que a alegação da defiscalização no lançamento apresenta uma contradição nesse tempo porque uma vez que alega a falta de comprovação não deveria ter tomado como parâmetro exatamente as informações constantes na prova apresentada pelo decreto ou seja o laudo essa contradição permanece no R-acordo quando trata do intervalor da terra lua em que a comprovação deveria ter sido realizada pelo contribuinte através de laudo de avaliação com a RT anotada no CREA ora foi exatamente este o laudo apresentado pelo recorrente e foi exatamente este o ponto de partida do lançamento assim não há como sustentar que haveria uma falta de comprovação da área de reflorestamento o erro do lançamento está consubstanciado no fato de que este mesmo laudo aponta para a existência de 223 hectares de pinos e a ITR por outro lado aponta que haveriam 745 de área de reflorestamento mas diga-se que tal erro não teve por efeito reduzir o montante tributável uma vez que na DITR se por um lado com uma área de reflorestamento maior do que aquela apontada no laudo e apontada também para a fiscalização por outro lado deixou de constar na DITR as áreas relativas à reserva legal a área de proteção permanente e a área de florestas nativa também o fato de que existem termos de conservação e manutenção de florestas firmados com o IBA áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente e todas elas estão averbadas nas matrículas dos imóveis e este fato não foi informado em DITR portanto não teve o efeito de redução do montante tributável entretanto há que se considerar que uma vez que o lançamento toma como verdadeiros os fatos relatados no laudo em relação às áreas de pinos forçoso é que se tomem também como verdadeiros os fatos relatados no laudo com relação a áreas de florestas nativas APPs e reserva legal equivalente a 875 hectares no que diz senhores conselheiros digno presidente digna senhora relatora falo pelo recorrente relativo ao item 90 da pauta das duas horas da tarde Jacir José Tomasi para destacar os fatos e as provas que apontam para a nulidade em procedência do lançamento trata-se de um lançamento relativo a ITR e ao ano 2010 no qual foram consideradas não comprovadas quatro áreas sendo a primeira área de produtos vegetais área de reflorestamento área de pastagem valor da terra nua e a falta de comprovação da área de floresta nativa com relação ao primeiro item o lançamento considerou como não comprovada a área de produtos vegetais sem contudo indicar quais documentos teriam sido considerados inaptos a comprovar tal fato o laudo indica que haveria na propriedade 15,24 hectares de campos nativos 223,4 hectares de pinos sendo este último o que mais se aproxima em características ao que a legislação do ITR considera como produtos vegetais as áreas de campos nativos não são produtos vegetais porque são objeto de conservação permanente pela legislação relativa ao ITR e pelo código florestal vigente época dos fatos assim o único produto vegetal plantado passível de utilização ou comercialização é a área de pinos entretanto é necessário distinguir entre o que pode ser considerado produto vegetal e o que pode ser considerado reflorestamento isto porque o segundo item da autuação é exatamente este a falta de comprovação de área de reflorestamento com relação a este item o acórdão indica que o recorrente não teria impugnado a matéria entretanto impõe-se a reforma do arre-acórdão uma vez que existem alegações de fato e de direito e provas em relação a este item especificamente as folhas 13 e 16 do pedido de revisão de ofício o lançamento singelamente indica como falta de comprovação desta área pela ausência do ADA aponta ainda que esta falta de comprovação estaria consubstanciada pelo fato de que no laudo apontam-se 223 hectares de área de pinos ao passo que na DITR foi informado o equivalente a 745 hectares como área de reflorestamento patente é que esta suposta infração na verdade é um erro de fato e de interpretação das informações que deveriam ser inseridas na DITR bem como nas informações constantes no laudo pericial cumpre ressaltar de início que a alegação da defiscalização no lançamento apresenta uma contradição nesse tempo porque uma vez que alega a falta de comprovação não deveria ter tomado como parâmetro exatamente as informações constantes na prova apresentada pelo recorrente ou seja o laudo essa contradição permanece no R-acordo quando trata do item valor da terra nua e indica que a comprovação deveria ter sido realizada pelo contribuinte através de laudo de avaliação com a RT anotada no CREA ora foi exatamente este o laudo apresentado pelo recorrente e foi exatamente este o ponto de partida do lançamento assim não há como sustentar que haveria uma falta de comprovação da área de reflorestamento o erro do lançamento está consubstanciado no fato de que esse mesmo laudo aponta para a existência de 223 hectares de pinos e a ITR por outro lado aponta que haveriam 745 de área de reflorestamento mas diga-se que tal erro não teve por efeito reduzir o montante tributável uma vez que na DITR se por um lado consta uma área de reflorestamento maior do que aquela apontada no laudo e apontada também pela fiscalização por outro lado deixou de constar na DITR as áreas relativas a reserva legal a área de proteção permanente e a área de florestas nativa também o fato de que existem termos de conservação e manutenção de florestas firmados com o IBAMA áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente e todas elas estão averbadas nas matrículas dos imóveis e este fato não foi informado em DITR portanto não teve o efeito de redução do montante tributável entretanto a que se considerar que uma vez que o lançamento toma como verdadeiros os fatos relatados no laudo em relação às áreas de pinos forçoso é que se tomem também como verdadeiros os fatos relatados no laudo com relação a áreas de florestas nativas APPs e reserva legal equivalente a 875 hectares no que diz respeito ao terceiro item áreas de pastagem informadas e não comprovadas o lançamento considera não comprovadas a área declarada em DITR equivalente a 225 hectares no que diz respeito a este item considere-se que no laudo consta uma área de 223.4 hectares como correspondente a reflorestamento o hora recorrente por equívoco entendeu que esta área 223.4 que na verdade se trata de pinos mais uma fração de 1.6 corresponderia a uma pastagem entretanto conforme se extrai do lançamento e também do próprio laudo esta área corresponde em verdade à área de floresta de pinos plantada para comercialização pode então ser classificada ou como produtos vegetais ou como reflorestamento esta é uma alternativa mutuamente excludente ou seja esta área de pinos que é a única plantada no imóvel ou deve ser considerada como produto vegetal ou como área de reflorestamento sendo vedada a sua consideração em ambos os itens sob pena de fazer incidir o tributo duas vezes sobre o mesmo fato gerador com relação ao quarto item valor da terra informado e não comprovado o lançamento indica sigelamente que o contribuinte não teria comprovado a área sem indicar quais documentos poderiam ser considerados hábeis para tal comprovação indica ainda que teriam sido utilizados os sistemas de preços de terra conforme a instrução normativa 442 da Receita Federal o contribuinte apresentou como prova deste item declarações dos municípios nos quais a propriedade se localiza informando os valores referenciais das áreas de que se trata para o município de Mirim Doce e para o município de Ponte Alto a desconsideração das informações fornecidas pelos próprios órgãos públicos a respeito do valor da propriedade rural macula o lançamento por afronto ao princípio da verdade material maiormente quando se considera que estes valores também refletem as informações constantes no laudo o arbitramento somente é cabível nos casos em que não é possível afirir com clareza os preços praticados no mercado local o que não é o caso com relação ao quinto item da autuação área de florestas nativa o lançamento indica que a falta de comprovação estaria consubstanciada no fato de que o recorrente apresentou o ADA relativo ao ano de 2013 e que este ADA de 2013 não estaria apto a refletir a real situação no ano de 2010 em primeiro lugar cumpre dizer que áreas de florestas nativas áreas de preservação permanente de reserva legal são áreas que levam décadas para se formar e se recompor então é altamente improvável que uma área que fosse uma floresta nativa em 2013 não o fosse já no ano de 2010 em segundo lugar cumpre ressaltar que a jurisprudência já consolidada e pacificada no CARF já se posicionou no sentido de que o ADA não é o único meio hábil para comprovação das áreas de preservação permanente reserva legal e de florestas nativas sendo a averbação no registro da matrícula do imóvel documento suficiente e apto a comprovar a existência dessas áreas a teor da soma vinculante número 122 do CARF em decorrência do acima forçoso é reconhecer a necessidade de exclusão das áreas de reserva legal bem como as áreas protegidas pela legislação ambiental em especial as florestas nativas as matas de araucária e os campos gerais em síntese então temos que na referida propriedade existem quatro elementos quais sejam os campos nativos as matas nativas áreas de preservação permanente reserva legal a plantação de pinos e estradas e benfeitorias desses elementos é necessário excluir os itens um campos nativos e dois matas nativas áreas de preservação permanente reserva legal da base de cálculo do ITR apenas podem ser considerados o valor da terra lua tributável os itens três e quatro pinos que são produtos vegetais ou de reflorestamento e estradas e benfeitorias considerando-se que em todas as escrituras dos imóveis existe a verbação de área de reserva legal em percentual mínimo de 20% perfazendo o total de 253 há que se necessariamente excluir da tributação esta área o restante que compõe a área de mata nativa e área de preservação permanente por força de lei corresponde a 650 hectares perfazendo o total apontado no laudo de 875 hectares assim forçoso a excluir estas áreas da base de cálculo do ITR a única razão pela qual a defiscalização não fez constar e o recálculo do ITR as áreas cobertas por floresta nativa app e reserva legal foi o entendimento segundo o qual apenas o ADA seria documento apto a provar a sua existência sendo este o único fundamento para o lançamento deste título em contrariedade a pacífica jurisprudência e a soma vinculante número 122 do Cádico por todo exposto é que se requer seja reformado o R acórdão recorrido no que diz respeito a manutenção do crédito tributário decalando nulo e improcedente o lançamento em epílipo com o consequente cancelamento e a exoneração do correspondente crédito tributário agradeço pela atenção de todos e aguardo o pronunciamento a respeito do julgamento e dos votos muito obrigada boa tarde Olá colegas então é o seguinte nós teremos 10 minutos até as 18 horas eu vou pedir a você fazer um resumo se puder das partes Fabiola como é que está o horário você vai encerrar a gravação 18 só para eu saber tem as 18 horas 18 horas olha eu estou gravando aqui talvez um pouquinho das 18 mas eu estou gravando apesar que acendeu uma vela que a gravação que eu vou fazer desse certo mas a minha gravação é pegar um pouquinho depois das 18 tá eu tenho mais uma vez o problema aqui no livro ele recomeçou né até a gente deixou ele então tá eu vou pedir para vocês vão permanecer após os 18 até terminar a leitura da Ana você quer deixar para amanhã as fotos mas será que dá para terminar amanhã a leitura é bom não sei tem 10 minutos não consegue não consegue não consegue não consegue não consegue não sei eu acho que dá para terminar mas eu acho que a turma às vezes pode querer abrir o processo ou o pdf para conferir alguma coisa das provas esse processo é um pouco nós fizemos a nós fizemos a transmissão da sua mandação oral que eu sou a leitura de voto e a votação mesmo então nós temos deixado amanhã amanhã já vai fazer o julgamento daqueles processos que faltaram na transmissão a gente faz o julgamento dessa manhã então pode ser eu vou sim eu posso a gente pode continuar mais um pouquinho eu vou ter a gravação aqui Fábio Mar para você serve a gravação né é aí eu encerraria agora se o senhor continuar qualquer coisa o senhor envia a gravação amanhã ou envia hoje no final do dia com esse item né que é o 90 a gente nunca fez isso né de terminar a votação no dia seguinte de um processo eu acho que puxa eu acho que vamos continuar então vamos pessoal vamos continuar a treinar aí né é melhor eu faço a gravação aqui já estou fazendo inclusive aí eu passo para você amanhã tá bom na verdade está gravando a hora inteira vai ser um arquivo meio gigante assim desde que começou a gravar eu não parei de gravar tá bom aí eu passo amanhã então pode encerrar a gravação oi pode encerrar então por mim você ficava mais um tempo aí né se pudesse mas se você teve que encerrar as 18 horas então eu não posso fazer nada né daí pra gente tem que fazer eu a gravação eu já estou fazendo uma gravação veja eu estou gravando eu posso encerrar essa minha gravação aqui e começar de novo pode por isso que eu estou falando com o senhor se o senhor quiser encerrar essa gravação agora e começar outra aí pode o senhor só me envia essa de após as 18 tá então vamos fazer tá é tá vai encerrar essa agora tá vai encerrar gravação encerrada